Obrigada, Sra. Presidente, Sras. Secretárias, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Os Verdes colocam hoje dois documentos à consideração deste plenário. Uma recomendação pela defesa de um serviço postal de qualidade, pois os Correios são fundamentais para as populações e para o desenvolvimento do país e consideramos que a Câmara Municipal de Lisboa deve assumir um papel importante na defesa deste serviço. Os Correios portugueses, desde que foram instituídos em 1520, foram sempre considerados um serviço público de excelência e importa referir que os CTT, enquanto empresa pública, prestavam um serviço inestimável e davam lucro. Porém, na vaga de privatizações levada a cabo pelo anterior Governo, nem os CTT, que sempre estiveram na fera do Estado, escaparam e acabaram por ser privatizados. Esta privatização veio acompanhada de uma crescente degradação do serviço prestado. Os preços aumentaram, a distribuição foi entregue a outras empresas em regime de outsourcing, o Correio não é distribuído todos os dias, várias estações encerraram, o tempo de espera para atendimento aumentou, houve vários despedimentos e a precariedade instalou-se no CTT. Não será por acaso que a empresa foi multada pela Anacom por não cumprir com o serviço a que é obrigada. Ou seja, o resultado desta privatização está à vista de todos e este erro deve ser corrigido. Por isso mesmo, os Verdes propõem que a Câmara Municipal defenda este serviço estratégico e os interesses e necessidades da população de Lisboa e que defenda, junto do Governo, que os CTT deverão regressar à esfera da administração central. Posição, aliás, já assumida por vários autarcas de diversas forças políticas. Apresentamos também uma recomendação no sentido da valorização e do reforço da educação ambiental nas escolas. Perante o desafio que se nos coloca relativamente à preservação do ambiente, é fundamental termos uma aposta séria na educação para a sustentabilidade. A educação ambiental é determinante para a sustentabilidade do planeta e a escola tem um papel fundamental no desenvolvimento da consciência ecológica de todos os cidadãos. Neste desafio, todos somos chamados a contribuir para promover mudanças profundas e progressivas com o objetivo de construir um estilo de vida individual e coletivo mais sustentável. Pretendemos que as crianças adquiram conhecimentos ambientais e que sejam preparadas para o exercício de uma cidadania consciente e informada face às problemáticas ambientais atuais e os níveis do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico são os primeiros espaços privilegiados de aprendizagem. Por tudo isto, os Verdes propõem que a Câmara valorize e reforce a educação ambiental no ensino pré-escolar e no primeiro ciclo, em parceria com associações de defesa do ambiente e envolvendo toda a comunidade educativa. É um passo importante que importa aprofundar para ajudar as crianças a tomarem decisões ambientalmente mais sustentáveis e também ajudá-las a influenciar ações ambientais no seio das suas famílias. Nesta recomendação, propomos também a adesão do município ao programa Eco-Escolas, que pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pelas escolas no âmbito da educação ambiental para a sustentabilidade.